Uma comemoração esperada por muitos alunos, o dia da colação de grau das turmas de 2020 da faculdade do Vale Avaré demorou um pouquinho, mas esse dia enfim chegou, carregado de muitas emoções. E para me ajudar a acompanhar os três dias de colação, eu fiz um convite muito especial. Obrigado pelo convite, Nath, convite feito, convite aceito. Para começar o programa, estou do lado dele, o diretor acadêmico da faculdade do Vale. Evandro, antes de começar a nossa entrevista, quero te mandar um recado, me reunir com os representantes dos cursos, de alguns cursos aqui que vão se formar e mandar eu te agradecer por não ter desistido dessa promessa que o senhor fez de realizar uma colação de grau de forma segura. Esse é o recado deles, conversei com alguns rapidamente por WhatsApp. Não podia ser diferente, né? Nós, é uma colação muito especial, nós tivemos que adiar algumas vezes, mas nós tivemos o propósito de não realizar enquanto nós não tivéssemos realmente segurança, para que pudesse ser um momento marcante, especial na vida de todo mundo, um momento que é inesquecível. Esses alunos que já foram tão prejudicados do seu convívio, né? O último ano de faculdade deles foi totalmente com distanciamento social, não puderam fazer presencialmente, né? Esperaram tanto tempo por esse momento, tinha que ser algo especial, que a gente preparou com muito carinho. Explica para o pessoal de casa, serão três dias respeitando todas as normas, não é? São três dias, nós tivemos já ontem um ensaio, então ao todo são quatro dias, mas hoje começando com os cursos de arquitetura e direito, né? Amanhã nós teremos mais quatro cursos, né? Os cursos de agronomia, zootecnia, biologia, nutrição e os demais cursos, outros seis cursos, né? Como publicidade e propaganda, análise e desenvolvimento de sistema, jornalismo, enfermagem, administração, todos na sexta-feira, então. Então são três dias, três momentos de colação de grau, para que realmente a gente pudesse ter toda a garantia de poucas pessoas dentro do salão, para que os formandos pudessem estar tranquilos com seus familiares. Para finalizar, o que fica de todo esse momento, Evandro, dessas dificuldades, o que fica para você como diretor acadêmico? Fica muito aprendizado, de que a gente sempre é capaz de superar todas as adversidades, ainda que a gente não estivesse esperando que elas pudessem acontecer, né? Eu costumo muito falar que a vida a gente tem que ser como quem conduz um automóvel, né? Como quem dirige. Só é possível você fazer bem feito se você estiver olhando só para frente. Se você ficar olhando no retrovisor, você não vai para frente. Eu acho que é a grande lição que fica para nós, estamos olhando para frente e deixar de olhar para trás, lamentar aquilo que passou e realmente focar agora no sucesso cada vez maior aí de todos os nossos formatos. Obrigado, Evandro. Obrigado. Agora ao meu lado a Renata, diretora administrativa da Faculdade Eduvale de Avaré. Renata, evento lindo, respeitando as normas de higienização, como sempre estávamos pensando. O que passa na cabeça agora? Com certeza essa colação, né? Uma colação muito esperada, tanto pelos alunos como para nós também, que participamos desse sonho. Poder participar, poder... Eu acho que é muito importante, né? Esses alunos que foram, que passaram por esse momento tão delicado em relação à questão da Covid, que abraçaram a ideia que realmente o evento teria que esperar para acontecer, para que acontecesse no melhor momento. Então, para nós, é uma emoção muito grande, é muito... Uma satisfação imensa a gente poder compartilhar desse momento tão importante para os nossos alunos e para toda a família. Se você pudesse deixar uma dica para esses alunos, você que já viu várias formaturas, várias colações de grau, qual que você deixaria? Aproveite esse momento. Esse momento é único na sua vida e muito importante, com certeza, especial. Dividido em três eventos para lá de especiais, a primeira noite foi dedicada aos cursos de Direito e Arquitetura e Urbanismo. E ao meu lado, o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, João Felipe Lança. João, conta para a gente, professor. Alunos ansiosos, estou vendo aqui pelos bastidores. E o coordenador, como está? Eu acho que um pouco mais ansioso do que os alunos, porque já passei por essa situação antes e estar aqui do outro lado é muito mais gratificante do que quando eu me formei. Então, é uma sensação muito boa e espero que os alunos também estejam tendo essa sensação muito bacana e que é única na vida. Alunos esses que estão muito ansiosos por conta de toda a situação da pandemia, o que o senhor ficou falando para eles nos grupos do WhatsApp? Eles estão bastante ansiosos, acho que pela cerimônia, pelo voltar a ter contato com os professores, que é um bom tempo que eles já não vinham, os próprios colegas. Mas a gente fica feliz em saber que boa parte deles já está no mercado de trabalho, já estão trabalhando. Então, hoje, para eles, isso aqui é um coroamento de um processo que eles já são vencedores. Para finalizar, um conselho, então, para os novos formandos? Bom, o conselho que a gente pode dar é que eles nunca esqueçam a faculdade, né? A gente diz isso para eles que, independente da formação, a faculdade sempre vai estar de portas abertas para cada um deles. A gente nunca deixa de ser estudante, né? Por mais que agora passem a responder aí como arquiteto urbanista, eles serão eternos estudantes e serão eternamente bem-vindos na faculdade. E agora, pessoal, a Ana Carla, juramentista do curso de Arquitetura e Urbanismo. Finalmente, Ana! Um ano depois, devido à pandemia, a nossa colação de grau deu uma atrasada. Mas o que importa é que estamos aqui para a felicidade do momento. Mais um sonho realizado com nossos pais, nossos amigos, nossos familiares. Estamos todos muito felizes. A Ana, pessoal, estava lá com os pais. Estão muito emocionados, muito felizes. Muito emocionados. As minhas filhas, o meu marido. Todo mundo muito feliz, né? Que compartilharam da nossa luta para estudar, para se formar. É todo um apoio familiar que a gente tem. Então, eu agradeço a todos eles, né? Qual dica que você deixa para os próximos formandos? Que não desistam, né? Na nossa caminhada, a gente, às vezes, tem vontade de desistir. O cansaço, sobrecarregado, às vezes, de trabalho. Mas a gente não pode desistir que o dia chega, tá? E só prospera quem tem luta. E essa luta é coroada com o sonho nosso, hoje, da colação de grau. A Ana, pessoal, é uma de muitas mães que fazem essa luta, né? Sim. De vai para a faculdade, tem os filhos. Como que foi toda essa história, Ana? Assim, a gente conta com apoio, né? E com aval de toda a família, né? Porque todos estão, assim, imbuídos em que tudo dê certo, né? Nos ajudando, colaborando, se virando, muitas vezes, sozinhos, sem a mãe na casa. Mas, assim, é uma coisa que vale muito a pena. É uma satisfação. E ao meu lado, o Major Salomão, formado na primeira turma de Direito. É isso, Major? Bem-vindo. Boa noite, né? É um prazer estar aqui de volta na formatura da faculdade. Sim, sou da primeira turma de Direito. E hoje, na formatura de Direito, então, tem um significado muito grande para a gente estar aqui presente, homenageando, né? Participando da festa. É uma alegria e a gente fica muito feliz. Major, essa turma em especial teve ansiedade por causa da pandemia? Não pôde realizar a colação quando deveria? Qual que é o recado que o senhor deixa para eles como formando, né? Como o Major também, né? Sim, na realidade, o recado é nunca perder a esperança e sempre manter o amor, né? O próprio amor ao próximo. Porque assim a gente tem um grande futuro na profissão e também temos a certeza de que estaremos trilhando o caminho certo. Marcando presença também, Pedro Fusco, presidente da OAB de Avaré. Pedro Fusco, OAB, marcando presença. É um evento importante para os estudantes de Direito, não é? Boa noite, Caio. É uma honra estar em mais uma solenidade da Edo Vale. Hoje, uma colação de grau da turma de Direito, Arquitetura e Urbanismo. Um grande evento e a OAB sempre presente nessa parceria de anos que temos com a Faculdade do Vale. É uma honra estar aqui e nos colocamos sempre à disposição. Já agradecendo a Faculdade do Vale, Dr. Claudio Salomão e o professor Evandro pela oportunidade. Um evento belíssimo aqui hoje. Qual é a dica que o senhor deixaria para os estudantes de Direito? Estudem, tenham fé e acredite nos seus sonhos que tudo irá dar certo. A Amália, pessoal, é juramentista de Direito. Amália, um ano depois, como está a cidade? Tá, amigo. A gente nem imaginava que ia conseguir que isso acontecesse esse ano ainda. Era para ter sido em janeiro, ficou nesse a dia. Mas finalmente chegou. É uma sensação única de gratidão absurda. Amália, conta para a gente como que a família ficou, os amigos. Porque aqui é uma cerimônia privada, né? Respeitando todos os protocolos, não é? É, ficaram um pouco nervosos, né? Mas a EduVale, ela está disponibilizando ao vivo para poder assistir na casa. Então, isso ajuda e facilita para que não dê essa briga, né? Por ter que selecionar pessoas para vir. O que ficou dessa história toda, Amália? É só gratidão que eu consigo sentir pela EduVale, pelo meu curso e pelos meus colegas. Qual o recado que você deixaria para os próximos alunos formandos de Direito? Vai parecer clichê o que eu vou falar. Eu sei que é difícil, mas vale a pena demais. Ao meu lado, o coordenador de Direito, Dr. Marco. Dr. Marco, conta para a gente sobre a emoção desse momento, alunos ansiosíssimos, né? Uma colação muito aguardada. Bastante aguardada. Diferente das... Costumeiramente, né? Bem diferente. Durante a semana, com aula. Mas a expectativa é gigante por conta da pandemia, o afastamento. A gente está revendo há muitos com filhos, agora com a família. Então, a emoção é tomar conta, é diferente, né? Porque a formatura, a graduação já é uma conquista gigante. Agora, passar por uma pandemia, né? Sobrevivendo a essa situação toda, é só festa, é só alegria. E agora, junto com a família. O senhor nos grupos de WhatsApp da vida, o que que vinha deles, desses alunos ansiosos? Então, é aquela contagem regressiva, né? A gente sempre se faz a contagem regressiva nos últimos termos, né? No último ano, mas essa foi esticada, né? Essa, quase um ano a mais. Então, a contagem regressiva sempre estava presente. O alô, não esqueça de mim. Eu falo sempre aqui, vem com... Não esqueça dos pobres, vem nos visitar, vem tomar café. Nós continuamos aqui à disposição de vocês. Mas essa contagem regressiva perdurou o ano inteiro. Para liberar o senhor, o senhor pôde entrar aí com os alunos? Conselho que o senhor deixa para os formandos agora em Direito? Ah, eu gosto bastante do Almir Sáter. Ele fala que tem que tocar em frente, né? A vida segue. E cada um de nós compõe a sua história. Cada um de nós tem a capacidade de ser feliz. De se fazer feliz. Todos temos a mesma inteligência. Basta ter esforço, acreditar, ter fé, que a conquista vem. A chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Ao meu lado, doutor Cláudio Mansur Salomão, mantenedor da faculdade do Vale de Avaré. Doutor, todo mundo que passa aqui, os alunos falam Ufa, chegou o dia tão aguardado. Essa sensação o senhor está tão bem? Eu estou com essa sensação. Primeiro, boa noite, né? Boa noite, tudo bem? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu estou com essa sensação duas vezes. Uma, pelos alunos, porque o ufa deles chegou a hora, acho que é a ansiedade pela colação, pela própria colação. E o segundo ufa, por essa colação presencial, que nós estávamos esperando tanto, há tanto tempo. Um espaço lindíssimo, uma festa linda. Segurança? Sim, acima de tudo. Todos os protocolos mantidos. Não é a festa que a gente queria ainda, né? Mas já é um recomeço. Um dos muitos momentos importantes da colação é quando o diretor acadêmico agradece os familiares dos formandos por todo o apoio dado. Essa hora é impossível esconder a felicidade e as lágrimas. Muito orgulho. Muito orgulho. Muito. É muita gratidão por tudo que ela se esforçou e tudo que ela conseguiu. Trouxe faixa, trouxe família. O que passa na cabeça nesse momento? É muita emoção. Esse é o momento de compartilhar. Que a vitória é dela. A vitória é dela. A conquista é dela. Mas a vitória é nossa. É da família. Não é de todo mundo. Falei com a sua mãe. Falei com a sua família antes. Muita emoção, Ana. É emocionante demais. A gente que se formou em 2020 está esperando essa data e só se prolongar. É emocionante demais. Não tem como conter as emoções. Eles fizeram faixa, a família toda. É uma emoção, né? É demais. Eles são sensacionais. É tudo de surpresa ainda. E assim finalizamos o primeiro dia da colação de grau da faculdade Edo Vale de Avaré. Muita festa, muitos aplausos, muita emoção. Faixas, não é? Mas amanhã tem muito mais. Ah, não podemos acabar sem a tradicional cena dos chapéus. Música Música Legenda Adriana Zanotto